A Polícia Militar aqui de Sorriso recuperou na manhã de hoje uma caminhonete Hilux de cor branca que havia sido roubada no município de Lucas do Rio Verde. O veículo foi encontrado na MT 560 entre o bairro Jardim Carolina e a ponte do Rio Lira. É a rodovia que dá acesso ao Pontal do Verde e passa ali aos fundos do bairro Jardim Carolina. O veículo estava escondido em uma área de mata. Segundo o Tenente Coronel Jorge Almeida, que é comandante da 12ª Companhia da Polícia Militar, batalhão da Polícia Militar aqui de Sorriso, informou que essa caminhonete e mais uma, mais uma outra caminhonete foram roubadas, tomadas de assalto no município de Lucas do Rio Verde na noite da última segunda-feira. Segundo informações da vítima, o roubo aconteceu num canteiro de obras, como eu tinha dito anteriormente. Os criminosos estavam dentro da obra e quando as pessoas chegavam, eles iam rendendo as pessoas, pegaram os celulares, roubaram os celulares e saíram com duas caminhonetes das pessoas que estavam chegando naquela obra. Então eles saíram tomando rumo ignorado no município de Lucas, uma foi abandonada no município de Lucas e outra foi abandonada aqui no município de Sorriso. Coronel, ninguém foi preso, né? Mas vocês têm uma ideia do que seriam feitos com esses veículos? Por que isso tem acontecido aqui na região? Então, as informações que a gente tem é que tem uma quadrilha especializada em furtos de veículo, mas agora é como de caminhonete, né? E como recentemente a polícia militar fez a apreensão dos aparelhos, com certeza eles podem mudar a forma de atuação na região. Aquela quadrilha, né? Dois membros da quadrilha que foram presos aqui no município de Sorriso, eles detinham a aparelhagem e eles podem ter modificado o sistema de crime, né? Saindo do furto para o roubo para obter as caminhonetes aqui na região. Eles atuavam tanto em Lucas, Sorriso e Sinop. Saindo do furto para obter as caminhonetes aqui no município de Sorriso.